Olá! Hoje vamos saber como utilizar o Google Agenda para criar e gerenciar reuniões e eventos dentro do Google Classroom. Para acessar a agenda de alguma das turmas, vamos para a aba Atividades, a segunda opção do menu superior. Em seguida, vamos para a primeira opção que fica à direita do botão Criar, Google Agenda. Aqui temos organizadas as datas de entrega das tarefas das turmas que estamos participando e também podemos criar outros eventos e reuniões. No lado esquerdo da tela temos um calendário por onde podemos navegar e encontrar eventos e tarefas passados e também os que estão agendados. E abaixo temos a relação de todas as nossas agendas. Se quisermos, podemos deixar visíveis apenas os eventos de uma das nossas turmas ou de todas elas. No topo da parte esquerda temos o botão Criar. Clicando nesse botão, criamos um evento para o dia de hoje. Outra forma de criar algum compromisso no calendário é clicar em algum dos espaços vazios nos dias e horários. Em seguida, teremos uma janela onde vamos configurar esse evento. Ao lado do ícone do relógio, podemos configurar o dia e a hora desse evento. Também podemos estabelecer a duração para o dia inteiro. Se quisermos, também podemos agendar uma repetição para esse evento. Logo abaixo, adicionamos os convidados desse evento. Para isso, basta digitar o e-mail. No caso das turmas do Google Classroom, é possível convidar toda a turma escrevendo o nome dela nesse espaço. Depois de incluir os convidados, podemos modificar as suas permissões. Se queremos que os convidados possam modificar o evento, convidar outras pessoas e conferir a lista de convidados. Abaixo, podemos criar o link de uma videoconferência do Google Meet clicando no botão. Podemos adicionar um local e também uma descrição ou incluir anexos para esse evento. Na última configuração, podemos escolher uma agenda para esse evento e também mudar a cor do evento. Também é possível definir o nosso status como ocupado ou livre durante esse evento e abaixo mudamos a visibilidade dessa reunião. Quando o evento está marcado como público, qualquer pessoa que tenha compartilhamento dessa agenda pode ver os detalhes do evento. Se estiver marcado como particular, o evento vai aparecer apenas como ocupado. Também é possível configurar uma notificação de lembrete para esse evento. Clicando em mais opções, ao lado do botão salvar, você abre uma janela que tem praticamente as mesmas configurações, porém já todas visíveis logo no começo da configuração do evento. Se preferir, você já pode começar abrindo essa janela em mais opções. Quando tudo estiver de acordo, é só salvar esse evento. Ele vai aparecer no calendário, no dia e horário que foi configurado. Quando clicamos no card do evento, abrimos uma janela com todas as informações dele. No canto superior direito dessa janela, temos algumas configurações. É possível editar o evento e mudar alguma das configurações. Podemos excluir esse evento, enviar um e-mail para todos os convidados e nos três pontos que estão no canto, temos outras opções. Podemos imprimir esse evento, duplicar, copiar para outra agenda, publicar esse evento e também alterar o proprietário dele. Aproveite para conhecer melhor a sua Google Agenda e criar eventos para suas turmas. Espero você no próximo vídeo!